Eu agradeço àqueles que estão aqui, a alguns que eram de longe, e que estão aqui assim tão cedo nesta manhã de chuva e de novoio. Muito obrigada por estar aqui, e eu passo a palavra ao Presidente do Conselho Científico e ao Presidente da Direção. Muito obrigado, bom dia, eu gostaria em nome do Conselho Científico do SESC de dizer algumas breves palavras, desde logo para saudar todos os presentes, saudar a iniciativa, saudar obviamente o staff do SESC que torna possível constantemente que estes eventos se realizem, e muito particularmente a Dra. Manuela Guilherme, que levou a cabo este encontro sobre a ideologia científica, no quadro da Marie Curie que possui atualmente e o trabalho que tem vindo a desenvolver no SESC. Eu sei que é muito comum nestas circunstâncias referir-se à pertinência das iniciativas nestas mesas de abertura, a verdade é que eu estou plenamente convencido que tratar hoje em dia destas questões tem um relevo muito grande para nós enquanto comunidade científica e também para o SESC enquanto instituição. Portanto, temos bem presente a importância que estas noções têm vindo a adquirir no contexto nacional e no contexto europeu, aliás a noção de ideologia científica tem vindo a ser recorrentemente afirmada quer pelo Ministro da Tutela cá em Portugal, quer pelo Comissário Carlos Moedas, e portanto sabemos que há toda uma rede conceptual que passa pela noção de ideologia científica, inovação, internacionalização, excelência, etc., que tem vindo a ganhar importância e que é hoje de alguma forma uma espécie de língua franca que determina o modo como se pensa a ciência e como se financia a ciência também, e portanto como se pensa o lugar da ciência na sociedade e dessa maneira eu creio que é importante nós termos esta reflexão aqui hoje e amanhã porque será uma forma também de nós aprofundarmos e, de algum modo, reconceptualizarmos estas noções. Por outro lado, pensar noções como estas, nesta instituição especificamente, no SES, portanto pensar os significados destas noções, as suas apropriações, os seus limites e suas potencialidades, o lugar de noções como a noção de diplomacia científica, nas articulações ou nos diálogos norte-sul, etc., é uma forma também de nós pensarmos as nossas práticas enquanto comunidade científica e os impactos que elas possuem. E portanto fazê-lo no SES é também fazê-lo no quadro de uma instituição que tem por hábito não só de tratar destas questões, mas de tratá-las de uma certa forma, que eu diria atenta à reflexividade sobre a Constituição e os estatutos dos saberes e, portanto, nesse modo, eu creio que há um histórico da parte do SES, há um património, se quisermos, da parte do SES, sabendo nós que o SES é uma instituição plural, dinâmica, cada vez maior e, portanto, onde coexistem metodologias e aproximações epistemológicas diferenciadas, eu diria que há três aspectos que associariam um certo património do SES que estarão certamente presentes na discussão e na reconceptualização que faremos deste conceito. A primeira ideia é, na linha, aliás, do trabalho de desenvolvimento de Sousa Santos, do trabalho do projeto ALICE, do trabalho que Manuela Guilherme leva a cabo, a ideia de que uma das tarefas científicas mais importantes consiste em dar visibilidade a diferentes epistemologias e modos de representar e de narrar o mundo, situadas para além das comunidades científicas institucionalizadas. A segunda ideia é a ideia de que esse gesto intercultural não é apenas o reconhecimento, que há outras formas de conceber conhecimento, mas que esse diálogo é uma forma de um dos níveis de respostas e também de perguntas mais adequadas à compreensão do mundo. E, em terceiro lugar, a ideia de que um saber crítico é aquele que sabe que qualquer análise não pode ignorar as assimeterias políticas, sociais e económicas que atravessam os diferentes contextos nacionais e regionais. E, portanto, com estas três ideias que, de alguma forma, estão inscritas no património do SES, mas também no trabalho que cotidianamente aqui se faz, eu penso que elas, de alguma forma, estão presentes no desafio de repensar e de pensar este conceito de diplomacia científica e os modos de entender a ciência e o seu papel no quadro das articulações entre Estados e estruturas regionais, por um lado, mas também nas formas de cooperação científica e institucional e não institucional mais vastas. Obrigado, eu também começo por saudar os presentes e presentes, em cidade muito especial, a nossa colega Manuela Guilherme, cujo entusiasmo e eficácia organizativas são, de facto, admiradas. Já tenho testemunhado isso em muitas outras ocasiões, e, portanto, isso aflete-se, digamos, na sua capacidade de promover iniciativas como esta, que me parece de especial pertinência. Eu sei que, entretanto, seguramente nas próximas sessões haverá mais participantes. De todo modo, é uma primeira ocasião, esta primeira sessão, para discutirmos algo sobre a definição do conceito, a limitação do conceito, e sem querer embarcar, digamos assim, num pátor da definição, que é uma coisa que eu gosto de ensinar aos meus alunos, que não é muito produtivo necessariamente estar a tentar encontrar uma definição universalmente válida, seja para o que for, mas, na verdade, o conceito necessita de limitação, porque me aprecia olhar um pouco para esta questão, não sendo especialista, olhar um pouco para esta questão, e tentar juntar algumas ideias para participar neste encontro. Eu estou numa posição um pouco diferente da de Miguel, uma vez que vou intervir ainda amanhã, outra vez, e tenho de ter uma particular atenção nesta intervenção inicial, não ajudar todas as minhas maniçórias, porque se não amanhã não terei mais nada a fazer, mas, na verdade, ao pensar neste conceito, a forma como, por exemplo, está ligado com uma certa noção da internacionalização, que às vezes há muitos têm realizado na Universidade Portuguesa, ou no Programa da Universidade Societífica Portuguesa, como quase um fetiche, assim, enfim, mas vem da coisa do lado positivo, que ainda depende de dominante, é a noção de que o saber, é uma noção que não é de hoje, não é de século XX, é a noção de que a produção de saber necessariamente implica comunicação, e comunicação que se faz para além das fronteiras nacionais, não é? Não é de hoje, é de há muitos séculos, digamos assim, do fato de a ciência se fazer num diálogo internacional, o que é de hoje é que, de facto, a questão da internacionalização pelo nosso mercado fundamental para aferir, também, da qualidade, para permitir acesso a financiamentos, etc. E, pensado na questão da internacionalização, enfim, tudo aquilo que temos discutido sobre isso, todo o discurso em torno desse tema, e eu senti-me um bocado em torno deste trecho da diplomacia científica, como o cérebro de M. Jordano de Mourier, não é? Que quer aprender a falar em prose, e depois fica muito admirado quando me ensinam, que afinal o prose é o que ele está a fazer, não é? E, portanto, nós, na verdade, vamos aqui falar sobre diplomacia científica, e acabamos por descobrir que, na verdade, há muito tempo que andámos a falar de diplomacia científica, se calhar sem o conceito, ou sem uma limitação do conceito. O que é que me suscita alguma reflexão pensando nestas questões? Primeiro, o facto, na verdade, do conceito de diplomacia científica ser uma espécie de termo guarda-chuva, digamos assim. Portanto, ser um conceito relativamente pelo que eu pude ver, relativamente difuso, e, sobretudo, também, e, portanto, que necessita de limitação, e é seguramente um dos sentidos fundamentais que nos encontramos em torno deste tema, mas, por outro lado, também ser um conceito que, com muita frequência, é utilizado numa perspectiva instrumental, digamos assim. A diplomacia científica pode, quer dizer, usar a ciência para promover roça de tradicionais, usar a ciência para melhorar as relações com outro país, com o qual se quer estabelecer relações económicas do tipo de vigiado. Enfim, concepções instrumentais do conceito em que, na verdade, pressupõe que a ciência, a produção científica, a produção de conhecimento científico, na verdade, é alguma coisa segunda em relação a um objetivo primeiro, que seria, efetivamente, defender, no plano internacional, os interesses dos Estados. E, portanto, uma primeira reflexão, talvez passasse por aqui, ou talvez tenham de passar por aqui, como é que podemos arrancar o conceito, como é que podemos definir ou redefinir criticamente o conceito, de forma a, de uma perspectiva que seja crítica destes usos instrumentais, que necessariamente depois tem consequências, a José Ante, uma das consequências é que depois, uma das consequências é o próprio conceito de ciência, portanto, uma das consequências será que vale como ciência aquilo que é útil para este objetivo. E eu penso sempre nessas questões, porque, enfim, os presentes não saberão necessariamente, eu sou alguém da área das humanidades, e, neste tipo de lógicas, a área das humanidades necessariamente está sendo determinada a vir em segundo lugar, porque, obviamente, é segundo, em terceiro, quarto, quinto, ou em último lugar, porque, evidentemente, não é facilmente instrumentalizada com vista a objetivos economicistas, ou com vista a funções que são atribuídas, ou, enfim, que aqui um conceito de diplomacia científica atribui à ciência, no conceito das relações internacionais. Portanto, talvez o primeiro ponto, e muito importante da reflexão, é passar-se por aqui, digamos assim, pela recusa da instrumentalização, ou pela recusa de uma definição instrumental do conceito, e a procura de uma definição crítica, que tem necessariamente um pouquinho para além desta noção de que é bom para a colegia científica, aquilo que serve para as relações entre os Estados, para promover essas relações de uma forma, nomeadamente, no plano económico, seja vantajoso. Por outro lado, a diplomacia científica, e depois vou tentar desenvolver isto um pouco mais na minha intervenção da manhã, faz-se entre partes que, na maior parte das vezes, estão na oposição, têm uma relação que têm um poder desigual. E, portanto, as relações na diplomacia científica, que são, como aliás na diplomacia em geral, são assimétricas. E, na verdade, a noção, perder de vista isto, é claro que as teorias pós-coloniares são particularmente úteis para nos chamar a atenção, digamos assim, para os problemas que poderão adivir de nós fantasiarmos as relações neste plano, como sendo puramente relações entre iguais, todos sabemos que não é assim, todos aqueles que têm experiência de candidatura, ela tem muita essa experiência de participação em equipas internacionais ou de candidatura a financiamentos internacionais, têm perfeitamente a noção de que há situações de desvantagem muito evidentes do ponto de vista prático, afim, em situações pragmáticas de comunicação, em situações de entrevista ou outro tipo de situações análogas em que existe desde logo uma suspeita, posso dar um exemplo concreto, uma colega nossa, que não foi a que não era a Manuela, apresentando perante um painel do European Research Scans um projeto extremamente ambicioso, que não foi financiado dessa vez, mas veio a ser financiado da segunda vez, está agora, é um projeto que está neste momento a decorrer com pleno sucesso, tinha que ouvir perguntas como esta, mas a senhora até tinha um projeto que é extremamente ambicioso, que exige muitos meios, que existe efetivamente uma logística, uma organização muito complexa, mas em Portugal existe algum centro capaz de desenvolver uma logística deste tipo, é claro, trata-se de um painel de 10 ou 11 pessoas, das quais haveria talvez um espanhol, ou um italiano, mas haveria 3 ou 4 britânicos, 2 holandeses, 3 alemães, e um suíço, provavelmente, era esta, não estou a fantasiar, era esta, não sei a composição exame, mas portanto há, o que significa que há na verdade aqui um fosse de Norte-Sul, que não se manifesta apenas na relação da Europa ou do Ocidente, se quisermos, em relação ao chamado Sul-Global, mas que tem as suas marcas na Europa, claramente, e todos sabemos que, sobretudo no contexto da física, não há representação do Sul da Europa, foi uma representação em que as marcas, na verdade, da diferença colonial, se manifestam com muita clareza, quando a Sra. Merkel aconselhava os Europas do Sul a terem menos férias, e a reformar-se mais tarde, e a deixarem de ser, a descobrir as pessoas à camada de preguiçosos, que somos na imaginação dominante do Norte, na verdade estava a usar um padrão colonial, e esse padrão repercute-se também nas relações científicas, nas relações, muitas vezes, entre colegas, entre académicos, entre universitários. Portanto, há aqui todo um jogo de poderes assimétricos, não é? Que, em relação ao qual não podemos ser ingênuos, não é? E que temos que tematizar, e que nos interrogar nas suas, nas suas muitas, nas suas muitas consequências, não esquecendo, portanto, que este é um campo, com certeza, que, como qualquer outro, mas este muito em particular, é atravessado por conflitos, por assimetrias, por segmentações, e em geral, por relações do poder, por relações do poder desigual. São questões, que eu penso, agora, sobre as quais vamos, às quais vamos regressar, com muito mais pormenor, nesta sessão, e nas sessões seguintes, de forma que, talvez, me fiquesse por aqui, agradecendo mais uma vez, o convite, e desejando, obviamente, um bom trabalho, nestes dois dias, que são seguintes. Eu agradeço muito, as vossas palavras. Antes de entrar, na questão, desta terminologia, eu tenho que fazer, pedir a vossa paciência, porque eu tenho que fazer, alguns agradecimentos, muito especiais. Este mês de setembro, marca o final, deste meu projeto, Mário Curri, e marca também, 15 anos, de eu ter começado, a trabalhar, no CES. E, portanto, há muitos agradecimentos, que eu tenho a fazer. Foi, na realidade, uma oportunidade, única, maravilhosa, que eu agarrei, com toda a força, e, com todo o orgulho, e com, e que, eu fiz, sempre, por merecer, e por fazer, o melhor que eu sabia. Quando eu, fui, vim cá, a essa entrevista, do CES, eu peço, desculpa, desta introdução, mas, isto também, é um testemunho de vida, que vai ficar, espelhado, no meu trabalho. Quando, e que tem a ver, também, com algumas palavras, do, do, do Miguel Carvino, e do professor, Sousa Ribeiro, especialmente, com as discriminações, que o professor fala. Quando eu vim, e o professor, Sousa Ribeiro, eu recordo-me, que estava no júri, e o professor, Boa Ventura, perguntou-me, porque é que eu concluí, o processo. Eu devo dizer, que não disse, exatamente, a verdade, porque, a minha ideia, de ser escolhida, era tão longínqua, que não existia, sequer, e, portanto, o que eu, vim cá fazer, foi conhecer o professor, Boa Ventura, que eu conhecia, a obra, mas não conhecia a pessoa. Mas, na realidade, eu tinha que fazer ali, um papel de candidata, dentro de mim, eu não estava a fazer, e disse, que era, a oportunidade, primeiro, de eu sair da clandestinidade, de ser investigadora, a sério, era uma coisa, era assim, uma ideia, fabulosa. E a outra, era pertencer a uma equipa, maravilhosa, que era o SES. Eu disse isto, acreditava na equipa, não acreditava na oportunidade, é só por isso, que eu estava a dizer, que não, estava a falar, muito a sério. Porque, na realidade, eu achava, que não, eu não me unia às condições, já não era nova, eu era professora, do ensino secundário, andava a fazer a investigação, por minha conta, e risco, com bastantes apoios, de fundações, nessa altura, era fácil, da Fundação Fácil e Tecnologia, etc. Ora bem, 15 anos após, eu estou aqui, e em relação a este último projeto, do Gelenics, de Maricone, há alguns agradecimentos, muito especiales, foi na realidade, um período muito complexo, da minha vida, da vida do Brasil, onde estive, e eu tenho a agradecer, muito, 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 à equipa CES, desde há 15 anos atrás, a biblioteca, os colegas da biblioteca, o Pedro Abreu, os colegas do gabinete, imagem que nessa altura, não existia, creiam que, fazer propostas de candidaturas, em 2002, quando o CES, tinha começado a ser, o laboratório associado, é muito diferente, hoje, a máquina CES, o apoio que nós temos, é, e eu posso dizer, que tem tido experiências internacionais, é do melhor, que existe no mundo, nós passamos, por estes comentários, que o professor Sousa Primeiro, diz, e, e é uma pena, porque, temos que aguentar, muita ignorância, é um fome, é-se, mas, nós somos discriminados, a toda, a toda a hora, por essas, e por outras coisas, em júris internacionais, eu também, já fui discriminada, pela minha idade, por homens, bem mais velhos, do que eu, em carros, de muito mais, em que se exige, muito mais responsabilidade, portanto, sem idade, restringe, eles deviam ser, os primeiros, a sair, ora, quero agradecer, ao, diretor executivo, ao João Paulo, que tem sido, um apoio maravilhoso, de uma confiança, de um estímulo inestível, eu quero agradecer, a Rita Paes, do Gajeto, que me ajudou, e deu-me um apoio, e fez, fazer esta candidatura, um prazer, e uma maravilha, não foi, trabalhar com apoios destes, não é, é um prazer, e agradeço, ao meu gestor, o André Caiado, foi também, uma maravilha, do ponto de vista pessoal, e do ponto de vista profissional, sempre, ali, um apoio fantástico, eu devo dizer, que eles, mesmo que têm, certas alturas, muito dolorosas, deste projeto, eles agarraram, assim, pelo pescoço, como se agarra um gato, na inundação, e, pronto, obrigada a todos, de certeza, que eu me esqueci, de alguém, mas, não é que os esquecem, e, portanto, muito obrigada, muito obrigada, a mim mesmo, como, disse, o professor, Sousa Ribeiro, e, na realidade, eu sou uma mutadora, sou mais uma velhinha hiperativa, já deixei de ser, criança hiperativa, e, e foi nesse âmbito, que eu conheci o, Miscunha, que eu agradeço, de estar, que esteja aqui, que vai, onde teve um dia, horrível, numa viagem complicada, eu conheci o Luís, éramos os dois, Mário e Corrinho, no Brasil, e, me encontrámos lá, em algumas sessões, e ele vai, fazer uma sessão, hoje à tarde, juntamente, com o professor Charbel, que vem aí a caminho, que também me acolheu, neste projeto, no Brasil, e, infelizmente, eu gostaria de ter muitos mais, mas não tivemos, possibilidade disso, eu quero agradecer, à FCT, à Margarida, por estar aqui, e ao apoio, que a FCT deu, ao CES, ao apoio, como disseram, da organização CES, na organização, deste simpósio, apoio, de todas as maneiras, e fica, olha, o professor Charbel, eu já tinha falado nele, aqui está, diretamente, da Bahia, ao Abelha, e, portanto, muito obrigada a todos, e obrigada, ao Miguel, ao presidente, do Ministério Científico, ao presidente da direção, a todos os presentes, e aos participantes, eu só tenho mesmo, a agradecer, porque, têm sido, coisas boas, na minha vida, muito obrigada, eu penso, que agora, eu vou entrar, na questão, deste conceito, se calhar, mas, eu vou, justo, aqui, e, então, é assim, aquilo que, os meus colegas do SES, como é que ele está? Acho que, é isso, então, é isto, aquilo que disseram, do mesmo, de, de, científica, deu-me, um apoio, uma base fundamental, para aquilo que eu vou dizer, eu devo dizer, eu, pronto, estou em posição institucional, e eu tenho uma posição, uma crítica mais radical, ainda, a este conceito, eu uso, provocatoriamente, não gosto, do conceito, mas, acho que, ele está aí, e que é importante, nós, darmos, perspectivas diferentes, sobre o conceito, e, daí, eu ter proposto, uma discussão, do conceito, e da sua, para mim, porque, acho que, não devemos, pura e simplesmente, descartar, devemos, questionar, porque, é um assunto sério, que tem a ver, com, a nossa vida, e o nosso trabalho, agora, os slides, estão em inglês, eu vou falar em português, há aqui alguém, que não perceba português, não, pronto, eu normalmente, tenho feito, a minha sessão, bilingue, e, 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 vamos usando, e vamos nos entendendo, através das línguas, verão, na, na minha sessão, seguinte, e, não é por acaso, que a minha sessão, seguinte, é, exatamente, sobre, responsabilidade intercultural, a seguir, a esta, a este, questionamento, deste conceito, Ora bem, este conceito, diplomacia científica, eu não sei, não fiz um estudo, particular, sobre este conceito, estou aqui, mais, para fazer uma abordagem crítica, e fazer perguntas, e, e, sugestões, eu penso, que vem muito, e isso, acho que é tudo o que aqui foi dito, vem muito na linha de conceitos, diplomacia económica, coisas assim, aqui é um conceito, que me parece, assim, à primeira vista, escorregadio, porque, o que é que isto quer dizer? Quer dizer muita coisa, mas, tem a ver um bocado com, mais ainda do que, o que é que é dizer, tem a ver ainda mais com, as, com, as intenções, não é? Ora bem, temos aqui, este conceito, foi, é conhecido na América, foi, Royal Society, apresenta, três dimensões, para facilitar a cooperação internacional, para informar os próprios diplomatas, não é? E, assim, usando a cooperação científica, para melhorar as relações internacionais entre países. E, não se fala dos investigadores, não se fala da, de epistemologias, do relacionamento entre epistemologias. na realidade, como aqui foi dito, é esse trabalho que nós fazemos aqui no ser, e que eu penso que é relevante, para discutir este, este conceito. E, diz-se assim, os valores científicos, e este é o, o ênfase que eu dou, da racionalidade, que racionalidade, da transparência, que transparência, da universalidade, que universalidade, que promovem o, o entendimento comum, constroem a confiança, que confiança, e de quem, promovem a cooperação, sim, e de quem, com relações de poder, entre pessoas, regardless, aqui já começa, a coisa, a, 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 a causar, assim, regardless of cultural, national or religious background, não pode ser regardless, o conhecimento está diretamente relacionado com as crenças, com as culturas, e, e não podemos desligar uma coisa da outra, e essa, essa aparência de neutralidade, universalidade, tem muito que se lhe diga. Ora bem, o nosso comissário, Carlos Moedas, apresenta, a abordagem, europeia, para a ciência, para a difumência científica, e fala também, numa linguagem universal, da, da ciência, é, é tudo aquilo que nós vamos contestar, nestes dois dias, e que, a sua habilidade, para a sua capacidade, de estabelecer, a unidade, e que, há, a abordagem da, europeia, eu estou a tentar não dizer, eurocentro, há, há, a diplomacia científica, é simples, não me parece, eu não gosto de complicar as coisas, mas aqui, não me parece, investir, investir na ciência, e na investigação, é, promove a unidade, a, e a capacidade de estimular, o progresso, também, são conceitos, todo o meu trabalho, todo o trabalho que eu vou apresentar aqui, o meu trabalho de investigadora, tem sido muito focado, na, na discussão de conceitos, porque não podia, quem trabalha em ter a culturalidade, não pode fazer outra coisa, se não, discutir, conceitos, e na realidade, portanto, há, abordam-se aqui conceitos, que necessitam de discussão, e diz ainda, este projeto, foi, constou de dois anos no Brasil, portanto, é bastante focado na, na América Latina, e um projeto anterior, e também, de três anos, foi, na América Latina, o meu, que não era meu, eu fui convidada, para ser, coordenadora científica, só, e que, portanto, nós temos, de grande afinidade, temos uma história, partilhada, mas, que não foi pacífica, não é pacífica, não era pacífica, e não é pacífica, e temos, grandes ligações, académicas, e científicas, e profundas, o que é verdade, e, portanto, é o resultado, dos nossos princípios, e valores, que partilhamos, sim, alguns, em certa medida, a criação, de uma, área de conhecimento, euro, latino-americana, e, iniciativas, conjuntas, de investigação, e de inovação, são, iniciativas, que são, muito, válidas, e importantes, mas, na realidade, talvez, os conceitos, e os princípios, tenham de ser, pensados, conjuntamente, ora bem, e aqui, fala-se, finalmente, no, 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 no contributo, dos investigadores, ora bem, como eu vejo, portanto, este projeto, chamava-se, Clue Academics, e que era, uma tentativa, de chamar a atenção, para o trabalho, global, e local, é que me parece, que só daí, vem, advém, uma perspectiva, mais crítica, o que, eu costumo dizer, que o mal, não cai do céu, aos trambolhonhos, ele aparece, e, com base nos autores, não é, e, especialmente, no Aventura de Sousa Santos, que, desde os anos 90, fala, exatamente, nas formas, de produção, de globalização, e desmontam, um bocado, essa, perspectiva. Ora bem, a ideia deste projeto, foi, estimular, aquilo que eu, pretendo fazer, nestes dois dias, a meta-reflexão, dos investigadores, em aspectos críticos, que subjazem, o seu trabalho, de psicológico, a trabalho internacional, através das línguas, através das culturas, e é, nesse aspecto, que eu, é nessa, com essa intenção, que eu, convidei, e tive a honra, de ver o meu convite, aceito, do professor, Jabel, da Universidade Federal da Bahia, e do, o colega, investigador, Mário Curil, Luiz Cunha, que vem de Cádiz, agora, este é, está no Brasil, e que, aceitaram, este mesmo desafio, de, de vir a falar, sobre, sobre esta questão, nas suas áreas, nos seus projetos, de investigação. E, portanto, este projeto, não é, sobre diplomacia científica, mas, tem a ambição, e, se calhar, o atendimento, de contribuir, para uma discussão, desse conceito, e explorar, o papel, que os, investigadores, transnacionais, e, eu digo, transnacionais, não os, internacionais, porque, me parece, já, ultrapassou um pouco, esse nível, podem, qual o papel, que podem ter, ao implementar, essa, diplomacia científica, de uma forma, crítica, até, para a sua, desse level, desculpem lá, isto aqui, é difícil, de transito. Olha bem, que este, projeto, tinha como, princípios, que, tem, havido, vários, vários, quadros, conceituais, de produção, de conhecimento, no mundo, e, que, sido, sujeitos, uns, de uma forma, vantajosa, outros, desvantajosa, a, relações, de poder, desiguais, que, correspondem, a, a, visões, do mundo, e da vida, e, disto falaremos, a ciência e a academia, tem reproduzido, este modelo, que, tem origens, na história europeia, e, se formalizou, durante o, o iluminismo, e que, desde, então, tem, de uma maneira geral, permanecido, inquestionável, e, tem sido exportado, através do, colonialismo, e não só, o colonialismo político, mas, o colonialismo, e o colonialismo científico. Para bem, os académicos, os investigadores, tem movidos em projetos internacionais, e, esta, 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 minha proposta, teve a ver, muito com a minha, a participação, em projetos internacionais, tem, tendo, de negociar, a complexidade, dos significados, dos conceitos, das intenções, conceitos, para conceitos de trabalho, e, de interação, e, princípios. O que acaba por ser, às vezes, um pouco complexo, porque, faz-se, de uma forma implícita, e não de uma forma explícita. As perguntas de investigação, deste projeto, eram, essencialmente, quais são as principais possibilidades, e desafios, da tradução, das trocas, e, de uma forma explícita, entre, e, através, dos grupos de investigação, que são multilindos e multiculturales. E são todos eles. Os próprios membros, os próprios investigadores, sobretudo, os jovens investigadores, e não só, são pessoas que passaram por várias, por vários continentes, até. E, eu penso que é, é daí que vem o meu interesse. Eu sou, eu nasci, e fui criada em Moçambique, e faço muita questão, de falar dessas, as minhas experiências. Está aqui, minha colega, da moçambicana, da Zambésia, também, ambas somos as duas da Zambésia, e, portanto, não somos, moçambicanas, da cidade, da grande cidade, da imã, de uma cidade. E, e, portanto, nós, os próprios investigadores, também, eles próprios, identidades múltiplas. Ora bem, quais são as, as, as opções históricas, a, 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 de ensino superior, devem tomar, para tornar este, networking internacional, mais eficaz. E, para mim, e para os colegas da minha área, quais são, em que direções esta, a, 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 a diploma ciência científica, a, isto tem sido chamado por vários autores como um soft power. E que, e que tem a chamada atenção que deve ser na realidade analisado. Se é na realidade um soft power ou se é na reprodução. E temos aqui Jane Knight que fala sobre isso. Ainda há outro colegas da Índia deste centro que dizem que propõe que se passe de uma posição apenas crítica da teoria ocidental para uma posição que é inovadora, teoricamente, de, que ao fim e ao cabo é aquilo que o professor Sousa Santos fala, das ecologias de conhecimento. E que se consideram as várias fontes e as várias histórias. E, para concluir, o professor Boaventura argumenta, num texto último, muito recente, que não quer dizer que a Europa tenha que tomar lições, mas, entrar numa nova, numa nova, num novo diálogo com o mundo, um processo de aprendizagem recíproca. e é isso que eu, depois, vou falar sobre a responsabilidade intercultural de uma forma recíproca, que há, também pode ser questionável, na realidade, a reciclocidade não é, não significa, não vai significar, porque não vivemos no paraíso e num mundo perfeito igualdade nas relações de poder. E, portanto, não vamos pensar que o recíproco, que é, assim, algo, uma sucursão harmoniosa de tudo, e de agir, que está tudo bem. E pronto. E aí E aí E aí Obrigado.